Eu acho que todo mundo na vida um dia deveria fazer isso Acordar cedo, vir na praia, ver o sol nascer Fazer as crianças principalmente Criar memórias, criar boas memórias Oi gente, tudo bem com vocês? Ale aqui de novo Gente, hoje eu vim ver o nascer do sol na praia Só que era pra eu ter vindo mais cedo e eu não vim, eu quis Dormir mais um pouquinho, né? Mais que a cama Mas eu quero mostrar pra vocês que lindo que tá Esse lugar Na verdade a gente prometeu pras meninas, elas ali Que traríamos Então fizemos esse sacrifício Só que não levantamos a hora que deveríamos levantar Gente, mas tá lindo Mesmo assim, olha aí como tá lindo Olha isso, que lindo Como nós prometemos pra elas que nós viríamos Bem cedo, porque depois nós temos compromissos Olha que coisa mais magnífica Esses aqui eu acho que são atletas profissionais Eu vim ter acordado às 5 da manhã pra ir pro treino Pra ir pro treino mesmo Legal Uma das partes boas de vim cedo assim pra praia, gente É que você tem a praia só pra você Está a uma temperatura agradável Não tá frio A areia tá um pouquinho gelada Normal, né? As meninas ficarem enroladinhas na coberta Por alguns minutos Mas logo começou a esquentar Eu só quero vir na praia De madrugada É muito bom esse horário Sente essa paz Sente essa paz Gente, sério O dia que você tiver a oportunidade Faça isso Vá na praia mais cedo Pra vir nascer do sol Se tiver criança, então Gente, é uma experiência Todo mundo deveria viver assim Sério Que horas que é? Que horas que é? É 7h45 7h45 Olha como tá o sol As meninas no quê? Se metendo na água lá Tá um ventinho frio, né? Coisas que só Portugal me proporcionou Na verdade, morando aqui, né? Porque eles morando em Tondela Não dá pra ir na praia logo cedo A não ser que você madrube Ou Durma na praia, né? Aluga em um lugar pra passar uma estadia Quem mora na praia No Brasil Tem essas oportunidades Água gelada, gelada, gelada Meu Deus Gente, eu queria ir embora Já vai dar 9h Mas olha o trânsito Olha esse trânsito Impossível de ir embora agora Pra ficar parado ali Até em casa é 20 minutos Tá dando 45 minutos A GPS Esse trânsito dobro do tempo Tem que fazer a hora aqui Só que a gente tem compromisso Eu não sei o que fazer As crianças estão brincando Nós estamos por aqui Então é isso, meu povo Vamos aqui ficar aguardando Pra ver a hora que a gente consegue ir embora Eu acho que todo mundo na vida Um dia deveria fazer isso Acordar cedo, vir na praia Ver o sol nascer Fazer as crianças, principalmente Criar memórias Criar boas memórias Acabei de mostrar o sol dela De cabeça pra baixo Esse sol Glória a Deus Que de todas as coisas Tem sol no céu e sol na terra Sol no céu e sol na terra Gente, o trânsito já melhorou Tá livre Estamos indo embora Uma ótima dica pra quem mora aqui E sair de casa cedo Você consegue ver o nascer do sol Curtir um pouco com a família no silêncio Porque não tem muita movimentação De carros E nem muitas pessoas na praia Você consegue voltar pra casa cedo E ter um dia completo Quem precisar ir trabalhar Vai trabalhar Ou até um final de semana Bem bom A gente vai lavar o pé Vai lavar o pé e o corpo inteiro O pé cheio de areia Não tem onde lavar A gente tá lavando no barco Só nós mesmos Mas é isso, gente Estamos indo embora Galerinha Meus cabelos Tomei um banho ali no chafariz Molhou todo o meu cabelo Conosco está indo o sol Ele também foi embora Talvez ele volte mais tarde Mas ele foi embora Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vlog de hoje O nosso passeio aleatório Inesperado Não combinado Não planejado E vem a areia, né Conosco vem as areias E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve E o que mais? Deixa o like E compartilha Deixa os comentários Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E continue aqui Qualquer dúvida Qualquer informação que vocês queiram Qualquer coisa sobre Portugal Estamos aqui pra ajudar Vai lá no Instagram Deixa aqui nos comentários Beijo Até o próximo vídeo Tchau